Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos vivendo o tempo especial da graça de Deus que é a quaresma É um dos tempos que nós costumamos chamar de tempos fortes O tempo da quaresma, o tempo da páscoa, o tempo do advento, do natal São tempos em que os mistérios da nossa fé são vistos de uma forma mais detalhada Com as provocações, as indicações para a nossa vivência cristã mais intensa E o da quaresma é o tempo da conversão dos nossos costumes Do ajuste, da volta para Deus Nós retomarmos os bons propósitos de nossa vida cristã Trago aqui com dois textos Algumas partes dos atos dos apóstolos, nos capítulos 2, 3 e 4 E depois, alguns trechos da carta de São Paulo aos Efésios Se um cristão se aproxima de mim e pergunta O que eu devo fazer para apurar melhor a minha vida cristã? Qual é a minha carteira de identidade? De que modo devo viver para expressar que sou cristão? Há um texto bem antigo dos primeiros séculos da igreja Chamado Carta a Diogneto E ali existe uma parte que diz mais ou menos assim O cristão não se distingue por usar roupas diferentes Não se distingue por ter costumes diferentes Das pessoas nos locais onde esta pessoa vive Não, ele vive normalmente como todas as outras pessoas No entanto, tem que ter um teor, uma qualidade de vida Que mostra a sua diferença Ele está em todos os ambientes Sem fanatismo, sem esquisitices Sem confronto com pessoas que têm outras convicções Mas o seu jeito de viver provoca, suscita A interrogação a respeito do bem que ele é capaz de praticar Nos atos dos apóstolos existem alguns resumos da vida Das primeiras comunidades cristãs O primeiro desses resumos está no capítulo 2 Versículos 42 a 47 Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos A comunhão fraterna Fração do pão, orações Primeiro perfil Primeiro retrato do cristão Quatro coisas que ele faz Ensinamento dos apóstolos Então busca da palavra de Deus Comunhão fraterna Partilha dos bens Fração do pão É o primeiro nome da Eucaristia E a vida de oração Quatro características Que mostram o retrato do cristão E depois continuam os atos dos apóstolos Apossava-se de todos o temor E pelos apóstolos Realizavam-se numerosos prodígios e sinais Aqui continua a resumir Algo que virá depois Nas outros sumários Da vida cristã Todos os que abraçavam a fé Viviam unidos E possuíam tudo em comum Que beleza Vendiam suas propriedades E seus bens E repartiam o dinheiro entre todos Conforme a necessidade de cada um Perseverantes e bem unidos Frequentavam diariamente o templo Partiam o pão pelas casas Tomavam a refeição com alegria Simplicidade de coração Louvavam a Deus E eram estimados por todo o povo E cada dia o Senhor acrescentava o seu número Mais pessoas que eram salvas Características das primeiras comunidades cristãs Viviam unidos Partilhavam os seus bens Eram perseverantes Frequentavam o templo Partiam o pão pelas casas Fração do pão que é a Eucaristia Tomavam a refeição com simplicidade E alegria de coração Eram capazes de louvar a Deus Esta é como que é uma fotografia Da vida do cristão Aqui já dá para fazer Algumas perguntas Quaresmais Olhando para este espelho da vida cristã Cada um de nós pode perguntar Como está a minha vida? Em que é preciso crescer? Busca da palavra de Deus Participação na Eucaristia Vida de comunidade Partilha dos bens Quais são os pontos nos quais Eu preciso realmente dar algum passo De crescimento No capítulo 3 A partir do versículo 32 Também dos atos apóstolos Está assim Aqui em relevo Vem A comunhão dos bens A multidão dos fiéis Era um só coração E uma só alma A busca da unidade Unidade não é a mesma coisa Que uniformidade Uniformidade é cada um Ter os mesmos gestos As mesmas roupas As mesmas práticas A beleza da igreja É a da diversidade E a unidade Ela é construída Quando nós procuramos Manter a presença de Jesus Em nosso meio Quando nós Nos doamos uns aos outros E aí a descrição Muito bonita De como os bens Eram partilhados Os apóstolos Davam testemunho Da ressurreição Do Senhor E sobre todos Multiplicava-se A graça de Deus Entre eles Olha que coisa séria Ninguém passava A necessidade Aqui já há revisão Para nós fazermos De nossa vida Aqueles que possuíam Terras ou casas As vendiam Traziam o dinheiro Depositavam aos pés Dos apóstolos Depois era distribuído Conforme a necessidade De cada um Assim fez José Que os apóstolos Chamavam de Barnabé Que significa Filho da Consolação Era Levita Natural de Chipre Ele possuía um campo Vendeu-o E depositou o dinheiro Aos pés dos apóstolos Características Características Da comunidade cristã Que ninguém Passava necessidade Não é difícil Para todos nós Percebermos O quanto Estamos ainda Distantes Deste modelo De vida cristã O quanto é necessário Fazer uma revisão Da nossa vida Aí nós entendemos O porquê a igreja Faz Em cada quaresma Uma campanha Da fraternidade Campanha da fraternidade Significa Você Injetar Na opinião pública Valores diferentes Daqueles que são Os correntes O valor da fraternidade Da proximidade Da partilha Do encontro Entre as pessoas Ir a Cada pessoa Que tem necessidades E portanto Tudo aquilo Que a igreja É chamada a fazer E procura Efetivamente fazer Nas obras sociais Aqui está Uma forma De nós Colocarmos em prática Aquilo que já estava Como ideal Lá das primeiras Comunidades cristãs Mais adiante Ainda nos atos Dos apóstolos Capítulo 5 Muitos sinais E prodígios Eram realizados Entre o povo Pelas mãos Dos apóstolos Todos os fiéis Se congregavam Bem unidos No pórtico De Salomão Mais adiante Diz Crescia sempre mais O número Dos que pela fé Aderiam ao Senhor Uma multidão De homens E de mulheres Uma das características Importantes Da vida cristã É que ela Atrai No sentido positivo Eu não tenho Eu não tenho que Forçar as pessoas A seguirem Nosso Senhor Faz-se necessário Que eu viva Aquilo em que Acredito E na medida Em que eu pratico A minha fé Naturalmente Naturalmente Eu irei Atrair As outras pessoas Aqui se fala De muitos sinais E prodígios Até hoje Nosso Senhor Faz Muitos milagres Nós só não podemos Confundir Pensando que A vida cristã Em primeiro lugar É você Ir atrás Ou descobrir Milagres Coisas extraordinárias Que são feitas E que Deus Fará Continuamente Essas coisas Extraordinárias Eu sempre Penso que O grande E o mais importante Dos milagres Não é tanto Fazer Curas Prodijosas O mais importante É quando Nós modificamos O nosso coração Quando nós Nos deixamos Tocar pela graça De Deus E nos transformamos Por dentro E assim Transformados Podemos Oferecer O testemunho Uma vida Que as pessoas Realmente Vão se sentir Atraídas Convocadas Chamadas A praticar Aquilo Que nós também Levamos a sério Em nossa própria vida É uma graça Especial Que Deus Que Deus Nos dá Quando nós Entendemos Desta forma A vida Cristã Começamos Então a responder As perguntas Que me fazem O que eu devo Fazer Para viver A quaresma Ao invés De apresentar Uma lista De coisas A serem Feitas O que eu fiz Com você Hoje E continuarei A fazer Na segunda Parte Da nossa Reflexão O que eu fiz Foi trazer O jeito Que os primeiros Cristãos Tinham Para viver O evangelho O como Eles praticavam O evangelho De Jesus O como O segmento De nosso senhor Trazia Consequências De vida Nova Para cada um Daqueles Irmãos E daquelas Irmãs É assim Que nós Queremos Encaminhar Essas Respostas As perguntas Sobre a vida Cristã Afim de que A nossa Vivência Quaresmal Se intensifique Cada vez mais Quaresma É tempo De buscar A vida Nova Que vem Do evangelho Quaresma É tempo De revisão De vida Revisão Corajosa Sincera Carregada De honestidade Quaresma É tempo De exame De consciência E portanto Todos nós Lembremos-nos Que amanhã É sexta-feira Dia de penitência Dia de nós Voltarmos O nosso olhar Para Deus E também Refletir Sobre a nossa vida E descobrir Os passos A serem dados Para que nós Sejamos homens E mulheres Renovados Na força Do Espírito Santo Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Estamos em busca De respostas A perguntas Que todos nós Fazemos Durante esse tempo De quaresma Como viver Como homens E mulheres Renovados Na graça Do Espírito Santo Que transformações Precisamos Estar abertos A fazer Durante esse período Para chegarmos A Páscoa Eu trago textos Que depois São proclamados Pela igreja No próprio tempo Da Páscoa Mas de propósito Eu fui buscar Na carta de São Paulo Aos Efésios E você pode ler Em sua casa Do capítulo 4 Versículo 25 Até o capítulo 6 Versículo 20 Repito Efésios 4 Versículo 25 Até o capítulo 6 Versículo 20 O título Que está lá Desta Desses primeiros versículos Sobre os quais Quero refletir Com todos nós Está escrito assim O título Que foi dado Na Bíblia Da tradução Da CNBB Regras Para a vida nova Você Começou a conhecer Hoje o cristianismo Vamos imaginar Que eu Junto com você Estivéssemos conhecendo Agora A vida cristã E aí eu vou fazer A pergunta A São Paulo O que devo fazer Para dizer Que eu sou cristão E ele responde assim Tendo vós todos Rompido com a mentira Começou bem Como se inicia Uma prática De vida cristã Cada um Diga a verdade Ao seu próximo Pois todos Somos membros Uns dos outros Todas as vezes Que as pessoas Usam Fingimento Mentira Falsidade Elas acabam Corrompendo-se A si mesmo E corrompendo Os outros Segundo a indicação Muito prática Podeis irar-vos Contanto que não Pequeis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira E nem deis chance Alguma Ao diabo Segundo a recomendação De vida cristã Você pode ter raiva Eu também Eu também tenho Mas São Paulo Diz Mas que ninguém Peque com essa raiva Com essa ira Não se guarde Raiva de ninguém A expressão Que ele usa Não se ponha O sol Sobre a vossa ira Não dar Nenhuma chance Ao diabo Os sentimentos humanos Existem Se eu Me aperto aqui Vai doer Se alguém me ofende Dói Machuca No entanto Esse machucado Não deve levar-me A guardar A ira E os sentimentos Negativos Em relação A outra pessoa Não se ponha O sol Sobre a vossa ira Cristão É assim Se você quer viver Realmente como cristão Como cristã A proposta é essa Não guardar Ressentimentos Não guardar mágoas Ah Alguém pode me dizer É muito difícil Difícil Mas não impossível Senão o apóstolo São Paulo Não teria recomendado A todos nós Outro passo Da vida cristã Que a caracteriza A palavra é do apóstolo São Paulo O que roubava Não roube mais Pelo contrário Se esforce Num trabalho Manual honesto De maneira que Ele tenha sempre Alguma coisa Para dar Aos necessitados Penso que todos vocês Se assustam Mas as vezes A gente até se acostuma Passe todo dia Pela rua fora Aqui em Belém E você verá A gente Assaltando as pessoas Pessoas armadas Você verá A gente que rouba Celular Rouba a bolsa Das mulheres E daí por diante Você quer ser cristão? Você ou eu Ou qualquer pessoa Que esteja pela rua Fora Uma das práticas Que precisam ser Transformadas Mudadas É esta aqui Aquele que Roubava Não roube mais Que dizer Deste mar De corrupção De roubo Que se espalha Pelo nosso país Justamente Em figuras Que na sociedade Seja na política Seja nas empresas Poderiam estar À frente E poderiam usar Os bens Que lhes são Colocados à disposição Exatamente Num serviço Às outras pessoas E ao bem comum Da sociedade Continua a lista De vida nova Que é proposta Pelo apóstolo São Paulo De vossa boca Não saia Nenhuma palavra Maliciosa Mas somente Palavras boas Capazes de edificar E de fazer O bem Aos ouvintes De vossa boca Não saia Nenhuma palavra Maliciosa Palavra maliciosa É aquilo que Os antigos Diziam Que boca suja Boca cheia De palavrões Cheia de expressões Chulas Que desvalorizam As pessoas Que ridicularizam Que fazem A sexualidade Ou afetividade Serem consideradas Como coisas sujas Maldosas E às vezes As pessoas Vão se adaptando A esse tipo de coisa Quando São Paulo Diz Não saia Nenhuma palavra Maliciosa Não é só Aquele que fala Palavrão Ou que fala Coisas indecentes Mas falar mal Mas falar mal Falar mal Das pessoas Nós sabemos Muito bem Ou como Às vezes Numa repartição Onde alguém Trabalha Vão se criando Núcleos de fofocas E as pessoas Às vezes Entram Nesses grupos Que começam A se degladear Uns com os outros Pensemos Em quantas palavras Sentimentos E agressões Correm pelo mundo Afora Através da internet Sim Palavras Maliciosas Palavras Destruidoras Pensemos Como Época de política E este ano Chega a política Municipal Como em época De política Com toda facilidade A gente destrói A vida Das outras pessoas Quer ser cristão Então precisa ser diferente E aí depois Você vai me dizer assim É mas a gente Entra na política Tem que entrar no jogo Por isso que as coisas Estão No ponto em que Se encontram Porque Cristãos E homens e mulheres De boa vontade Muitas vezes Se renderam E deixaram Que a onda Os conduzisse Recomendações A gente de São Paulo Não entristeçais O Espírito Santo De Deus Com o qual Fostes marcados Como por um sinal Para o dia Da redenção Sempre me implicou Essa palavra Entristecer O Espírito Santo E coisa terrível Que alguma ação Minha Pode entristecer O Espírito Santo É que eu fui Marcado E você também No dia do batismo Com a graça De Deus Tornamos-nos Templo Do Espírito Santo Casa Onde Deus Habita Deus mora Em nós Para não entristecer O Espírito Santo É necessário Que eu me mantenha Nesta abertura A graça De Deus É necessário Que eu mantenha A minha Busca de retidão De sinceridade De abertura Da alma Para buscar O bem O que São Paulo Diz em seguida Nos ajuda A entender Melhor Ainda E se não Entristecer O Espírito Santo Desapareça Do meio De vós É o versículo 31 Do capítulo 4 Da carta De São Paulo Aos Efésios Desapareça Do meio De vós Todo amargor E exaltação Toda ira E gritaria O traje De toda espécie De maldade Pelo contrário Aqui vem o resumo De tudo Sede bondosos E compassivos Uns para com os outros Perdoando-vos Mutuamente Como Deus Os perdoou Em Cristo Caríssimo irmão Caríssima irmã Este é um primeiro Perfil Da vida cristã Começamos Com os atos apóstolos Chegamos a carta Aos Efésios E proximamente Voltaremos A descrever Este perfil Da vida cristã Não é segredo Para nós Descobrirmos Que estes pontos Já são oferecidos Agora Neste período Da quaresma Na segunda semana Da quaresma Já são oferecidos Como um roteiro Para um bom exame De consciência Que as pessoas Podem e devem fazer Levando depois A confissão sacramental Querido irmão Querida irmã Agora eu quero Recomendar a todos Especialmente A juventude No próximo domingo Dia Vinte e oito Lá no centro De cultura Na BR Ali onde funciona Também a nossa Faculdade Católica E o nosso seminário Nós teremos A alegria De acolher Mais uma vez A jornada Vocacional Eu explico Como as coisas Funcionam Todos os anos Nós reunimos A juventude Os jovens Rapazes e moças A partir de dezesseis anos Passamos um dia Com eles Ali nós temos Um tema De formação Nós temos Um momento Forte De oração Temos a eucaristia Que celebramos juntos Nós temos Testemunhos Partilhas Grupos Após este dia Que nós chamamos Jornada Vocacional Os rapazes E as moças Vão dizer-nos Em que Querem caminhar No discernimento Vocacional Alguém quer participar Dos encontros Específicos Para ser Padre de Ocesano Outro para ser Religioso Outro para ser Religiosa E daí por diante Então as pessoas Passam este dia E o conteúdo Que nós oferecemos Os momentos De oração Depois a possibilidade De fazer Você fazer uma ficha Através dessa ficha Você vai dizer O como Quer ser acompanhado Posteriormente Será no próximo domingo De 8 até as 17 horas Lá no Centro de Cultura Naquele grande complexo Onde funciona A nossa Faculdade Católica O Seminário Maior O Seminário Propedeutico O Centro de Formação De Cultura E Formação Cristã Ali está este Ponto de De encontro No qual Nós queremos acolher Todos os jovens Que vierem Para passar o dia Conosco É no próximo Domingo E eu convido A toda a juventude Das várias paróquias De nossa arquidiocese Não perca Esteja conosco Nesse dia Para nós crescermos Juntos na vida cristã E na resposta vocacional Ao grande chamado De Deus E desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém A bênção de Deus Amém Trexão